Aliás, a primeira edição do campeonato Free Fire da TV Atalaia já está a todo vapor. São seis equipes divididas em três grupos, disputando uma premiação, gente, que totaliza 10 mil reais. Cadê Vinícius Mecenas? Ele está com a gente para detalhar tudo a respeito. Seja bem-vindo, boa tarde Vinícius, bom sábado querido. Fala Sérgio, boa tarde para você e a todos que acompanham o Balanço Geral. Olha, pois é, primeira edição do campeonato Free Fire da TV Atalaia 2022, rolando, disputa a todo vapor. Para ser a nossa, é um jogo que precisa de muita atenção, habilidade e, sobretudo, trabalho em equipe. Quem vai conversar um pouco mais sobre como está funcionando esse campeonato é o organizador do evento, o Vitor Sena. Vitor, boa tarde para você. A gente percebe que é a primeira edição, mas que teve uma adesão muito boa dos jogadores. Boa tarde para você que está nos assistindo. Boa tarde para você, Sérgio. A gente teve mais de 200 inscrições de todo o estado de Sergipe. Então, é uma competição que está fazendo o estado vibrar para muita gente assistindo a gente simultaneamente. E queria aproveitar para fazer o convite para você assistir a grande final no dia 26 de março, no Shopping Jardins, a partir das 15 horas. São 18 equipes que estão disputando esse prêmio, que é até R$ 2 mil. Isso. Então, para falar de mecânica, pega um papel e uma caneta para não perder nada. São as 18 melhores equipes do estado, são distribuídas em três grupos de seis. E cada grupo enfrenta os demais, seguindo o calendário da competição. Em cada rodada, apenas os times de dois grupos disputam jogos, enquanto um terceiro aguarda para atuar na rodada seguinte. E aí, no final da fase de classificação, as 12 primeiras equipes se classificam para a final e as duas últimas amargam o gosto do rebaixamento. Ô, Vitor, o final já agora, no finalzinho do mês de março, a expectativa aí dos jogadores estão bem grandes, né? É, está bem grande, porque assim, estamos falando aqui nada mais, nada menos do que a maior competição de esportes eletrônicos aqui do estado de Sergipe. Então, são aí R$ 10 mil em premiações, o campeão leva R$ 5 mil, o segundo lugar leva R$ 2 mil, o terceiro R$ 1 mil e assim sucessivamente até o 12º colocado. Além da premiação para o MVP, que é aquele jogador mais brabo, que pega mais eliminações, e para o brabo da galera, que é considerado o melhor jogador da competição, que é eleito em voto aberto pelo público. Olha, fala pra gente aí quais são os dias, né? Porque é transmitido através do canal do YouTube da TV Atalaia. Quais são os dias que as pessoas podem estar acompanhando, né? Isso, as rodadas acontecem na terça, quarta e quinta, sempre às 18 horas, lá no canal da TV Atalaia no YouTube e também no canal da TV Atalaia na Twitch, a plataforma também streamer. Olha, perfeito, Vitor, obrigado pela sua participação. Deixa eu falar aqui agora também com o Lucas Pitel, ele que é campeão estadual desse jogo aqui no estado. Lucas, boa tarde pra você. Boa tarde. Como foi que você chegou a conquistar esse título? É um trabalho aí em grupo, né? Isso, é difícil, chegar no topo, mas se manter mais ainda, mas jogamos muito bem, fomos considerados os melhores do estado, chegamos no topo, ganhamos o Sergipano e estamos aí. Buscar esse agora o TV Atalaia e é isso. Ô Lucas, você está em que classificação agora? Como é que está você e sua equipe aí nesse ranking e a expectativa aí pra pegar uma colocação boa e garantir o pódio, né? Estamos em quarto, mas é a fase de grupo agora, passam os 12 das fases de grupo pra final e na final é outra coisa, é presencial no Shopping Jardins e vai ser outro nível, outra coisa melhor. Olha, só pra gente finalizar rapidamente, deixa eu só interromper aqui a Gabriele que está aí jogando a todo vapor. Gabriele, pode dar aqui o microfone a ela, Gabriele? Sua equipe é a única equipe feminina que está participando desse campeonato, né? E aí? Exatamente, é uma pressão grande assim, mas é muito satisfatório jogar porque é gratificante e é um cenário... Meu Deus! Olha, muito obrigada aí, a gente sabe que está nervosa, que a gente tirou você literalmente aqui do seu jogo. Muito obrigado, viu, pela sua participação, Gabriele. Pois é, viu, Sérgio? Competição aqui a todo vapor, a galera com expectativa aí pra esse final do campeonato que aconteceu agora no dia 26 de março e por aqui tá sim, viu? Muita disputa com vocês. Beleza, beleza, Vinícius. Ó, a Gabriele tá na tensão aí. Lucas, obrigado, Vitor, obrigado, muito obrigado, o meu querido Vinícius, esses craques, esses gamers que arrebentam com esse Free Fire. Um sucesso a nossa iniciativa, Sistema Atalaia de Comunicação, total apoio a esse grande evento. Muito obrigado, Vinícius.